Muito bem, voltamos para mostrar o segundo tempo do meu teste do FIFA 16 Aqui no DC Games, Diego Caio Games Vamos lá Caraca, 63% do passe-bola do Inter Até a finalização dos, não finalizei, me deu um chute a gol Tá de brincadeira nesse tipo do Borussia Dortmund Vamos lá para o segundo tempo, vamos botar uma pressãozinha A narração do jogo ainda está em inglês, não é deu? Mas no modo jogo mesmo vai ser o Thiago Leifert de novo O Thiago Leifert que também é jogador de FIFA Então por isso que a narração fica show, porque ele sabe, ele joga Ele sabe que a galera gosta Ih, uma boa, pega, 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 uma boa Ai, 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 ai Palácio Olha, deprimou o passe, foi o card que deu esse passe para o Palácio Ah, já Aê, Rodrigo Palácio Olha lá, vai para trás esse jogo aí Eee 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 Ah, eu odeio jogar misturoso, estou jogando dentro só porque, para mostrar para vocês aí o que eu achei Achei o jogo fantástico, jogabilidade completamente renovada Velocidade de jogo perfeito, não tem mais aquela correria Éee A correria é real, quer dizer, a velocidade proporcionalmente A de um jogo de videogame, né É real Ninguém é o Bolt São todos jogadores de futebol, quer dizer Ahhh Tem uns mais rápidos, mais lentos Mas sempre O goleiro Não está apresentando os bugs que ele apresentou Que apresentaram, né Os goleiros Na primeira, na, na primeira versão do 15 Depois foi corrigido Olha lá Que, 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 que boa, garoto Para, Bomei Olha para a área, velho Ai, papai Cara, está muito gostoso o jogo, cara Muito, muito, muito Os caras arrebentaram Não Vai, pega, pega Ah, que goleiro doido, ó Que isso Que isso Eu sou ruim, tá, galera Não sou Não sei jogar isso aqui direito, não Por isso que eu até gosto Porque eu acho maneiro que o Antorak ficou equilibrado Mas o jogo é difícil que foi Frentar a Inter não é fácil, não Não Mas, no final, foi o guarda Que foi o guarda Que foi o guarda Os subs estão prontos Os subs estão prontos Marcação Os caras estão... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê o Vamirang? Que que era para o Vamirang? Passou, passou Passou, vai, viu? Ah, não A questão de guia da manhã, né Não sei onde este jogo vai ir E tem o drama E tem o drama Até o último Ele está dispossessando A throw-in aqui Eles precisam A injection A fresh Enthusiasmo From the bench Obamirang Marcel Stelzer O que é uma boa decepção? É, galera Acho que... Minha demo vai ser uma derrota Eu não vou... Não acreditar não Vai na derrota mesmo A derrota é que a gente consegue as grandes coisas na vida Eita! O ataquezinho agora, hein? Ah, não É isso, galera Dá uma curtida lá Se inscreva aí Para... Para... Para o Diazão ficar feliz É... Eu vou botar muito jogo de Fórmula 1 aqui também Botar... Talvez uma... 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 Um modo carreira de FIFA Se foi 16 Se foi 15 Se foi 15 Se foi 15 Eu nem jogo mais É isso, Leo Gostei demais Melhor jogo de parada de futebol Tô ansioso aí pro... Lançamento oficial E saber se a bulha aí Se vai ter time menor brasileiro Fui 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 Fui